Música A minha terremônia, pux, gente, eu sou cheia, vim bater Mate aquele Bora, 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 bora Vai, vai, vem, deixa eu ter que Não vai ficar louco, tio Aí, que defeito, o bagulho é o seguinte Fala onde que tá a sementinha, mano Fala logo Fala logo, doido Vou matar aquele pássaro Vai, mano, fala o bagulho louco, tio aqui é o helicóptero do exército brasileiro que está falando queremos negociar a saída do prefeito o bagulho é o seguinte pode fazer alguma lógica de negocia caramba você do que da hora vai ser ele parecendo o carro da maconha não não calma na tiranão olha o tiranão iadinho ele está muito baixo eu estou mirado na cabeça dele não vai ser na cabeça cala a boca prefeito caramba demais deixa eu fazer um negócio aqui fica quieto cadê o capitão eu estou com a mão para cima aqui ok estou te vendo o cara caiu você matou aquele ali ele não quis atirar nenhum bagulho é o seguinte nós libera o prefeito mas vocês tem que sair da nossa favela negativo o que que vocês querem o negócio é o seguinte vocês irão passar o prefeito para a gente e vão vazar da favela ah tá ah tá bom e eu sou o escorp e eu sou o escorp do mortal kombat bagulho é o seguinte nada feito é tiro nem ai acabou minha munição ai prefeito bagulho é o seguinte sabe ai prefeito vai dar um beijo morreu vou correr caramba caramba acabei minha munição tem que pegar o meu casciche ali na caixa vem pegar esse casciche pega o meu pega a demandraba ele vai subir o helicóptero por que 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 muita angustia de tocar está sozinho me acabou a munição peguei agora que ele não tira vai peguei outro aqui vou me esconder vou me esconder ai caramba esconde cara a fonte agora que ele subir o helicóptero vai tomar tem que subir vai que eu to correndo pela de poça nem aceitado Peraí, peraí, ele vai subir, ele vai subir, calma, Ria-Gi Segura onde? Deixa ele subir, vai tomar no alto, vai! 1, 2, 3 Ele segurou, ele segurou, você também Ah, comédia, comédia Já era, já era, já era, vai cair, vai cair Agora, agora, agora Nossa Foi pra valha, cachorrão Peraí, atira o campo do prefeito, jogou lá embaixo Jogou, jogou lá embaixo, cuidado, ele deu Olha essa furra, cara Ai, caramba, caiu de fora Cuidado, tem muito cara de gente aqui embaixo Caramba, tô tirando com bomba Vai, 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 vai Vai, 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 vai Cuidado, cuidado, pegou a comba aqui Vou tentar Vai, comédia Vai, me dá proteção, Ria-Gi Não passa correndo Vai, 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 vai Tive da caramba, caramba 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 Vai, 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 vai Vamos, 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 vamos descer Boa, vinha, vinha Boa, vinha Atira neles Isso aí, vinha Vão, moleco Vão, 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 vão Me matou nossos irmãos aqui, ó Boa, vinha Boa, vinha Boa, paçoca Bora, sobe, vai, né É fuga de roda Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Boa noite Nossa Droga, atira Eu tô tirando Sobe, sobe Só por signais de caminhão, mano Corre, corre Vamos lá, vamos lá, vamos lá Caraca, que trocação que é essa, mano Pois é, mano Caraca, derrubei o helicóptero mesmo Ai, caramba, fui na patraba aqui Que bagulho é ruim, mano Explica depois O cara tá me de helicóptero Onde é isso? Acerca na filozita Acerca lá em cima Vai, tira neles Tão atirando helicóptero Tô dentro a seta Tô dentro a seta Tô dentro a seta Aí o filozito na bala Cuidado Calha Vai, filozito Atiraram no pneu Caraca, tô jogando Tô jogando nisso Meu Deus Canhaca Bora, bora Vãozinho Vãozinho Sai da frente Oh, che... Oh, che... Oh, che... Oh, che... Oh, che... Oh, che... Vai, 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 vai Cuidado, abalhado Caraca, bora Vai dar ruim Ai, breca, breca Nossa, ficou de cair Vamos pro sítio, vamos pro sítio, mano Bora pro sítio, vai, vai, vai Acelera o máximo da moto Você não vai chegar Vai dar ruim Vai dar ruim Porra de nós, pai Tô jogando vício no meu bumbum Bora Cuidado, sai fora Tem que acelerar Bora, 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 bora Vai que é fuga nos comédia É fuga nos comédia É fuga dos mandraki, né? Mas é mandraki bravo Bora, por quê que a tarda Vim, moro Caramba, não Ai, ai, vai, vem Vai, 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 vem Sali, tô na moto Sali, tô na moto Não despistou ele ainda, caramba Vai dar ruim É helicóptero, mano Entre no gabão, entre no gabão Entre no gabão, aquele zinternite Vim, vem, vem Vim, vem, vem Ai, roca, man Na moral! Cadê os caras? Será que vai dar ruim, mano? Tá passando por semana mais vezes esse trono, não vai ver. Cadê todos eles? Cadê a bazuca? 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 Dá pra trazer não, tem uma aí pra ajudar? Não tem! Vai embalagem, gente, mano! Mas não é isso aí, só vou pegar esse trator e encontro vocês lá na interior! Estou por aqui, estou por aqui, estou por aqui, estou por aqui! Estão por aqui, estou por aqui, estou por aqui! Eles estão ali, mano! Eles estão ali, mano! O helicóptero está pousando, o helicóptero! Vai a arca, mano! Eles estão ali, que eu quero! Que cachoeira! Cadê os caras, mano? Na atividade, na atividade! Eu achei ali atrás! Uou! Cheio de fã! Posso? Posso? Os caras pousaram! Não, falei o seguinte! Deixa eu encontrar a frente! Vamos desfazer! Olha aí, coronel! Erro! Arrua aí! A hora que eles chegarem perto do helicóptero, você atira! A hora que eles montarem no helicóptero, você atira! Fazer o seguinte, fecha essa estrada, tá? E eu quero ponto 50, viu? Eles é pra matar, entendeu? Mataram o prefeito! Pode matar! Positivo! A hora que eles chegarem perto do helicóptero! Vai, Virãozinho! Agora, Virãozinho! Agora, agora! Vai, Virãozinho! Vai, Virãozinho! Vai, Virãozinho! Bota! Bota! Fuga direto de trator! Bora, bora! Pega as motos! Caramba, tô de trator! Pode ser orçado! Demora o Bigby pra ele aí! Boa, Bigby! Joga o trator fora, mãe! Pega a motos, Totó! Oh, vou se jogar! Shit! Vai, Virãozinho! Totó, 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 Totó! Ai, meu braço! Passei ele que eu derrubar! Não vai nada, não vai vir! Ai, é que eu macho! Vai, vai, vai! Marche, marche, marche! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai tocar onde agora, mãe? Oxê, mãe! Não faço inteira! Vamos ficar longe daqui! Só isso! O que é isso? É um tanque! Me molhou! Tem um remoto! Ai, o que é que tá acontecendo? Ai, ai! Cadê a motos? Pega a motos! Meu Deus, explodiu! Não, ela explodiu! Vai, vai, vai! Ai, gente! Vai matar gente! É cada um pulando agora, rapaziada! Um dia nós se encontram de novo! Meu Deus! É descrito! Eu vou derrubar essa fita! Vem, vem, vem! Cuidado! Caramba, mano! Meu Deus, um dia nós se encontram de novo! Um dia da... Vixe, mano! Quebou a moto aqui, ó! Sai, sai, sai! Atira! Meu Deus, ele errou a mira! Atira, meu Deus! Meu Deus! Ah! Ah! Chega! Chega! Pula! Vai, vai! Pula! Corra! Corra! Corra, corre, galera! Boa, mulher! Nossa! Que da pena! Fira, meu Deus! Nossa! Semelha já deve melhor! Fira! Ah! 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 Ah, ah! Ah! Olha, levanta doido, socorre, peraí! Vou pegar o caminhão, vou pegar o caminhão! Caramba doido! Morre aqui! Doga, 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 doga! Põe bem, põe bem! Oh, explodiu tanto! Vem, 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 vem! Pega um caminhão aqui, bora, bora! Bora, 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 atividade, atividade! Bora, 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 mete louco! Entra aí, entra aí! Boa! Consegui! Boa, vai, vamo lá, vamo lá! É o esquema, vamo vai, vila, vila! Bolha, 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 ninguém vai te suspeitar! Vai monta aí no negócio de faz-semente, se meu Deus! Isso aí! Caiá! Meu Deus! E aí dentro da louca, mano! Vamo lá pro sentido da plantação, você tá ligado? Aham! Tô ligado, tô ligado! Olha pra lá ficar lá, manipica pra lá, tô ligado! Ai, ai! Ai, caiá! Cuidado, foi mal, foi mal! Vambora, atividade, brota! Vai parar não, tem Didi na frente! Vai parar não, vai parar não, vai parar não! Toma! Pum! Seu já foi entubado! Vambora! Espistamos ele, porra! Morreu o cara do volante! Vambora, bora, bora! Caiá, cabra! Tô até rouco de tanto de tá com esses caras! Temไป mesmo! Tchau, trebuballo! Fui bem! Tchau! Aí tábula muçã! beitet, tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau. Tchau.